Música No penúltimo dia de sessão, antes do recesso, o deputado Augusto Bezerra voltou a atacar o governo Fez críticas à queda na capacidade de atendimento a pacientes no hospital de urgência durante os festejos uninos Nenhum deputado aqui é contra a festa, ninguém é contra a festa, ninguém é contra que se traga o São João, que o São João de Sergipe seja o melhor do Brasil Porque é isso, que o nosso estado apareça nas manchetes agora, aparecer com responsabilidade Você fazer uma festa, pastora, e não ter uma ambulância com oxigênio nessa festa O líder do governo comparou na tribuna a política da educação e da saúde do governo Marcelo Deda e do governo João Alves até 2006 O bom é que nada disso é verdade, o bom é que a análise que eles fazem não é verdadeira A Assembleia encerra nesta semana o semestre em clima de disputa eleitoral O próximo ano tem eleições para prefeito e vereadores, alguns nomes para a prefeitura da capital são cogitados Os oposicionistas apostam na volta de João Alves ao poder e atacam sem cessar Ele não precisa nem contratar marqueteiro, porque o maior marqueteiro de João Alves é o pessoal da situação Porque batem no negão de manhã, de tarde e de noite E quanto mais bate é que ele cresce politicamente Por quê? Porque ele tem uma história de serviço prestado ao estado de Sergipe E eles assumiram o governo do estado e não conseguem superar Por quê? Porque o governo Marcelo Deda é um governo sem perspectiva, sem projeto, sem planejamento O pessoal chega a estar com autoestima lá embaixo Que é um governo que tem, com início de seis meses, com cara de final e de um final ruim, muito ruim Entre os membros do PT, partido majoritário da situação, paira a incerteza Nós sabemos que o pleito de 2012 é um pré-anúncio para 2014 Então precisaremos efetivamente ter muita conversa O Partido dos Trabalhadores tem vários nomes Eu poderia citar entre eles o atual vice-prefeito Silvio Santos O deputado federal Rogério Carvalho A Lúcia Falcão, ex-secretária de Planejamento do Governo do Estado, da Prefeitura E hoje, secretária de Planejamento e Gestão E outros nomes, vários O Partido dos Trabalhadores